Mas, e me cabe agora uma tarefa, uma tarefa de reapresentação. Porque ela esteve aqui numa, cantou acho que uma semana passada, ou na outra, e escreveram tanto. A mãe dela escreveu, o pai dela escreveu, os irmãos escreveram, e a filha dela escreveu. Sabe, a família dela é unida, então todo mundo escreveu para que ela voltasse. Não, ela tem que cantar no programa, canta, tem que cantar. Ela tem que cantar ou não tem? O auditório não escreveu, mas vive pedindo para mim, que tem que cantar. Eu não vou apresentar não, não quero apresentá-la, não vou apresentar. Espera aí, espera aí, espera aí, espera um pouquinho. Eu gostaria, vocês viram na Roda Viva aquele cidadão Serginho Leite, né? Eu vou chamar para apresentar essa cantora, o Silvio Santos. Vem cá, Silvio Santos. É uma apresentação muito especial. Atenção, prestem atenção no Serginho Leite. Eu estava sabendo que sobra mais para mim, né? Então, vamos lá. Francamente, né? Outra vez, minha colega de trabalho, uma cantora com os olhos verdes, lindíssimos, francamente. Ela é boa cantora, auditório. É boa cantora. E é um bom lançamento, auditório. É um bom lançamento, é um bom lançamento. Então, vamos lá, a Lolita Rodrigues. Lolita! 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 É um bom lançamento, tá? Depois de amar-te, de haver te conhecido e de abraçar-te, tornou a procura. É a mesma vez, né? Eu tive esta abertura. Sentido a ternura. Posso morrer agora, posso morrer agora, estou contente, destino o teu carinho, completamente, eu conquistei a glória, ficar em tua memória, vivemos nossa história, posso morrer agora. Posso morrer agora, nada mais quero, quando chegar a hora, mais nada espero, já te ouvi dizendo que me perdias, e nada mais soubera esta alegria. Posso morrer agora, nada mais quero, quando chegar a hora, mais nada espero, já te ouvi dizendo que me querias, e nada mais soubera esta alegria. Está aí, está aí, atendendo aos pedidos, inúmeros pedidos, Lolita Rodrigues Café vai cantar um dos seus sucessos gravados na RSA.